Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Joynas. Hoje, dia 5 de março de 2021, vai ocorrer um fato de um asteroide que estará passando próximo à Terra e será observado por vários cientistas. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais, aguarde só um momento que já trago essa notícia, ok? Bem pessoal, hoje ele será observado por vários cientistas do mundo todo. São 40 cientistas de 13 países que estarão fazendo um estudo mais detalhado sobre esse novo asteroide que estará passando hoje próximo à Terra. Já não é possível observá-lo a olho nu, mas no dia 13 de abril de 2029, as pessoas poderão observá-lo melhor. Esse fato que vai acontecer hoje, ainda só é possível vê-lo através de grandes telescópios. Mas, como se sabe, os cientistas vêm estudando as trajetórias de vários corpos celestes e também, se as pessoas puderem relembrar, ocorreu em 2018 na Rússia um meteorito que entrou na atmosfera da Terra e que acabou ocasionando várias pessoas feridas e também vários prédios que foram danificados por causa dessa explosão. Eu vou deixar um vídeo para vocês, para que vocês possam observar, para ver como os cientistas vêm estudando os vários corpos celestes que vêm viajando próximo à Terra. Então, se você quiser saber mais, eu também tenho uma pessoa que tem um canal chamado de Andromeda Pest. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam visitá-la, porque é uma pessoa que tem um canal que já é mais específico para esse tipo de assunto e que, se vocês quiserem visitá-la, eu acho que ela vai ficar bem contente com a receber da visita de vocês, ok? Bom, se você gostou daqui do vídeo de hoje, deixa seu like, seu comentário que é muito importante e inscreva-se no canal para poder receber novas que eu ponho aqui, ok? Muito obrigado!